Aí a galera que vieram tomar um café na aldeia, a aldeia do artesanato com novas caras aí, ó. Os guarda-chuva aí pra fazer a decoração, a loja do Marquinha aí. Aí, ó, estão indo embora agora, tomaram o café. E aí, Nivaldo? Aonde aí, como é que tá aí, Nivaldo? Mostra aí se vocês estão nos Estados Unidos aí. Aí de seu, mostra pra galera no Japão aí, ó. Aí, Magda, dá uma olhada aí, como é que tá a aldeia do artesanato. Mostra aí pro seu marido aí na Suíça aí, ó. Aldeia do artesanato com novas caras. Valeu, galera. Vai, Ana, mas o último tchau, porque os dois... Só eu mesmo. Esse vídeo já calenta, viu? Não, eu sou o melhor cinegrafista que vocês já viram. Olha a Vitória ali, ó. E aí, galera? Hoje a gente recebeu os motoqueiros. A aldeia tá pegando um pouco agora, né? Motociclistas. 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 Por que eles? É legal. É legal. É legal. É legal.